Ano passado, começo do ano passado, o caso Vale, tragédia de Brumadinho. Todo mundo sabe. Na época, eu analisei no dia o pronunciamento do presidente da Vale. Na época, o presidente da Vale, não sei se é o mesmo ainda, um senhor lá. Não deve ser. Não deve ser, com certeza, esperamos que não. E cara, na época, as investigações eram super recentes, ninguém sabia absolutamente nada do que tinha ocorrido. Tipo, como é que porra aconteceu? E ali, na minha análise, eu faço análise e eu percebo que sempre que o presidente da Vale fala a palavra laudo, ele abaixa o volume vocal, tensiona a musculatura do ombro e faz uma microexpressão de medo, com a U20. Sempre. Para qualquer outro assunto. Não, porque a gente avaliou, a gente averiguou a segurança e tal, mas aí, como falaram do laudo, esse laudo é complicado, aí sempre o cara tem essa alteração. E na época, eu deixo, depois da minha conclusão do vídeo, eu deixo uma hipótese e falo, olha, gente, não sei, não estou acusando, mas talvez, por esse hotspot de medo, sempre que ele fala laudo, pode ser que o ponto frágil, o elo frágil na investigação esteja associado a alguma coisa de laudo, a algum laudo de segurança. Alguns meses depois vem a notícia, a notícia publicada pelo MP, a investigação do MP. A Vale solicitava que essa empresa alemã forjasse os laudos para dizer que estava seguro. Caralho, entendi. O cara se entregou, é um hotspot. Todo o discurso dele, patatá, 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 chegava em laudo, hotspot. Qualquer hora que falava laudo, medo, medo, medo. E esse hotspot, ele sobrepõe o estudo do que você vai falar? Sobrepõe a decoreba. É, a decoreba, ele sobrepõe a decoreba? Pode ocorrer, pode ocorrer, sim. Numa situação de pressão. É, por exemplo, essa. O cara estudou, ele passou aquele texto ali várias vezes, mas o hotspot... Na mídia, milhões de pessoas vendo ele falar. Cara, e a galera não é vendo. A galera aqui, ó... Ah, cara, as perguntas dos jornalistas eram tipo... Claro, é a situação. Você não vai falar... Ô, senhor presidente, com calma, não vou ficar bravo, hein? Cara, o senhor não disse que a empresa... Como que funcionava o laudo? Medo, medo. Então, quando chegava nessa pauta, laudo da empresa alemã, medo. E eu deixei a hipótese. E algum tempo depois veio a confirmação. É um calmigabe. Nossa, que legal e tal. Mas é assim, é pra entender essa correlação. Isso é um hotspot, né? E é uma realidade. A gente tem emoções específicas pra pontos específicos. Por isso que eu falo, cara, não dá pra lê mente. Qualquer cara que fale pra você... Letícia. Letícia? Amor. Ah, nossa, cara. O cara tá querendo me pegar na história da... O cara tá querendo me pegar na história da cueca. O cara quer me pegar na história da cueca, que eu tô treinado, meu filho. Uma moça sem calcinha não me fez perder as estribeiras? Não sei o que vai fazer ser um barbudão. Essa ninguém esperava. Olha lá tudo. Porra. Mas eu li a micro expressão de amor nos seus olhos. Brilharam. É verdade genuína. Você projetou o corpo. Olha, tentou salvar a boa aí. Ajudou. Até esqueci o que eu tava falando. Tchau, tchau.